O meu nome é Mauro Pinto, sou moçambicano. Primeiro, antes de fazer a fotografia, eu fiz pintura. Eu sou uma pessoa um bocado introvertida. E quando comecei a fazer pintura, achava que poderia ser uma forma de me expressar. Mas, com o andar do tempo, descobri a fotografia, mas já tinha essa ligação com a fotografia, porque tinha pais de uns amigos meus, que ele era um fotógrafo, que era Alexandre Júnior. E estávamos a estudar na primária. E quando passávamos para a secundária, separámos-nos. E depois, em 94, procurei o pai, que é o Alexandre Júnior, para fazer o curso de fotografia. E ele disse, Mauro, a fotografia não é uma coisa muito boa, porque não dá dinheiro, e as pessoas não dão valor, não reconhecem esta profissão. Se mais eu gosto, eu quero, é uma coisa que eu quero fazer. Então, decidi fazer o curso de fotografia, e em 2001, assumo a fotografia como profissão. E, nessa altura, já estava a deixar a pintura. Porquê descobri a fotografia? Porque a fotografia, para mim, eu acho que é a linguagem mais direta e quase o real daquilo que a gente é, o que a gente vê, o que a gente pensa. E a transmitir os nossos pensamentos através da imagem, parece fácil, porque muita gente pensa que é fácil fotografar, mas a fotografia tem muitas vertentes para nós podermos expressar com ela. E tem que se saber expressar. E é engraçado que eu, durante esses anos todos, comecei a perceber que a fotografia é a área que engloba todas as áreas do mundo. A matemática, a psicologia, a filosofia. Porquê que eu digo isto? Porque, para um fotógrafo conseguir transmitir aquilo que pensa, ele tem que fazer uma conta, uma matemática, ter o contato psicológico com o espaço, com as pessoas. e isto permitiu-me ter muita, 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 muita leitura. E esta leitura, digo leitura de quase todos os livros, e fui fotografando assim, lendo e fotografar, e aprendendo assim. E fui-me entrando em alguns projetos, e um dos primeiros que fiz foi simplesmente criança, que eram miúdos de rua, em 2002. Mas em 2004 começo a fazer um dos projetos que levei mais tempo, que é a visão desintegrada, que é sobre doentes mentais. Que comecei primeiro a fotografar estes doentes mentais na rua. Mas é claro que durante esses anos fui fazendo outros projetos também. E é direto já para este último que estou a fazer, que é sobre o carvão, que é a mina de carvão. que é para mim um dos projetos que está-me a dar gosto em fazer, mas ao mesmo tempo com o sofrimento em ver estas pessoas como o quão lutam para ter coisas para comer, dinheiro para comer. Mas ao mesmo tempo vejo uma dignidade nestas pessoas que eu vou fotografando. E aprendo muito com estas pessoas, e esta dignidade que passam para mim, e que eu dou valor a estas pessoas. claro que nós temos outras pessoas que eu tenho muitos amigos, mas há pessoas que nos fazem sentir pequenas e grandes ao lado delas. Estas pessoas que eu vou fotografar fazem-me sentir assim, fazem-me sentir tão pequeno e tão grande junto a elas. Os meus trabalhos são mostrados em quase todo o mundo. já expus, Moçambique é praticamente a minha casa onde eu exponho, já expus o Brasil, já expus Portugal, França, Canadá, Grécia, Inglaterra, Alemanha, Noruega, África do Sul, e amanhã mesmo já estou a arrancar para a África do Sul. Então o meu trabalho anda por todo o mundo, praticamente. Um dos mais importantes dos meus projetos é o da licença. O da licença que me deu um dos maiores prémios de fotografia a nível da Cplp, dos países que falam português, que é o Bejo Foto, hoje o Novo Banco Foto. E que foi o primeiro, depois das primeiras edições, a ser o primeiro internacional a ganhar este grande prémio. e de seguida fui mostrar no Brasil a Pinocoteca de São Paulo. Este projeto é um projeto que eu fiz em 2011, 2012, que é sobre um bairro aqui em Maputo, que é Mafalala. E foi assim, e foi que eu comecei a sentir o bairro da Mafalala outra vez, e ver como é que as pessoas falavam, e as galinhas, de passar de um lado para o outro e dizer, ah, dá licença, minha galinha entrou aí, dá licença, pediu sal, e estas coisas, e automaticamente este da licença que as pessoas tinham umas com as outras, deu o nome ao projeto. E este projeto é engraçado, que a primeira fotografia da exposição foi a primeira foto que eu fiz do projeto, e a última fotografia, foi a última fotografia do projeto, foi praticamente um processo, uma metodologia de respeito ao próprio bairro. Que era, chegava, batia a porta da licença e pedia, sem mexerem a casa, e tirava a fotografia. Nada dessas fotos que eu fiz, estava, foi nada ensinado, era tudo como estava. As pessoas aqui acordam muito cedo, fazem a limpeza, eu chegava muito cedo, batia a porta e pedia para fotografar, e as pessoas aceitavam. E, para mim, foi uma grande satisfação ter ganho o prémio pelo processo todo deste projeto. E depois, com um final, com um casamento muito bonito, que foi a montagem da própria estrutura para a exposição, que foi uma coisa magnífica, que foram umas caixas, que as pessoas quase que entravam dentro destas casas e sentia-se esta ligação com o bairro. Tanto em Portugal, que foi o primeiro sítio que mostrei, e tanto no Brasil. E havia pessoas, mesmo no Brasil, que tinham esta ligação com estas casas, que pareciam casas mesmo do Brasil. E fiquei muito feliz com este projeto. E neste momento que eu falo, está exatamente em exibição em Macau. É um projeto que está quase sempre a ser solicitado. É um projeto que, para mim, é importante. E aí Obrigado.